Caraca, essa promoção da Pepsi faz... Dá, dá, dá... O que falar? A Pepsi faz... Dá, dá, dá... Meio milhão de reais por mês, um export por semana e um iPod por hora. Nossa! E como é que dá, dá, dá... Pra participar? É só você mandar, dá, dá... Do seu celular, o código da tampinha ou do anel pro número 48.000. Como chama a promoção? Promoção? Dá, dá, dá... Ué, por quê? Dá, dá, dá... Pois é, não... Dá, dá, dá... Pra entender. Dá, dá, dá... Uma Pepsi aí. Aham, 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 aham... Dá, dá, dá... Pepsi. Uh... Cola. Aham, aham. P copy. Aham, aham.